Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. G. Ruivo tá hoje. G. Ruivo tá aí, ó. G. Ruivo tá aí, ó. Liberdade foi cantada, vou lançar só as brava e vou querer uma de cada, só as pesada. Putaria pro consciente, vesti-os a mente, eu vou lançar só as pesada, só as pedrada. O cachorro tá solto, o cachorro tá solto, tá atraso no estouro, mas deu, já deu em dobro. O cachorro tá solto, o cachorro tá solto, tá atraso no estouro, mas deu, já deu em dobro. Liberdade foi cantada, vou comer só as brava e vou comer só as brava. Loura, morena, ruivo, parda, eu quero uma de cada. A favela tem que ir pra frente, vesti-os a mente, eu vou lançar só as pesada, só as pedrada. O cachorro tá solto, o cachorro tá solto, tá atraso no estouro, mas deu, já deu em dobro. Liberdade foi cantada, vem com as navi quitada, ao divô que toda blindada. Eu quero uma de cada, eu quero uma de cada, eu quero uma de cada. Vem com as navi quitada, vem com as navi quitada. Liberdade foi cantada, vou lançar só as brava e vou querer uma de cada, só as pesada. Putaria pro consciente, vesti-os a mente, eu vou lançar só as pesada, só as pedrada. O cachorro tá solto, o cachorro tá solto, tá atraso no estouro, mas deu, já deu em dobro. O cachorro tá solto, o cachorro tá solto, tá atraso no estouro, mas deu, já deu em dobro. Liberdade foi cantada, vou comer só as brava. Loira, morena, ruim, vou parda, eu quero uma de cada. A favela tem que ir pra frente, vesti-os a mente, eu vou lançar só as pesada, só as pedrada. O cachorro tá solto, o cachorro tá solto, tá atraso no estouro, mas deu, já deu em dobro. O cachorro tá solto, o cachorro tá solto, tá atraso no estouro, mas deu, já deu em dobro. Liberdade foi cantada, vem com as navi quitada, áudio book toda blindada. Eu quero uma de cada, eu quero uma de cada, eu quero uma de cada. Vem com as navi quitada, vem com as navi quitada. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Liberdade foi cantada, vou lançar só as brava. E vou querer uma de cada, só as pesada. Votaria por consciente, vesti-os a mente. Eu vou...